A Administração Municipal de Pato Branco, com a Sociedade Garantidora de Crédito, juntamente com as cooperativas de crédito, deram um novo e importante passo no programa de retomada econômica pós-Covid-19. O objetivo foi fortalecer os pequenos negócios, retomando o crescimento, gerando empregos e renda, além de movimentar a economia local, que agora terá crédito assegurado de R$ 25 milhões para microempreendedores. Estas seis cooperativas de crédito, em conjunto com os agentes que constituem essa ação, definiram padrões para todas as seis cooperativas. Ou seja, o empresário que procurar uma delas encontrará a mesma informação, o mesmo processo de acesso ao crédito nas demais cooperativas, inclusive com taxas relativamente mais vantajosas que aquelas praticadas pelo mercado financeiro convencional. A Prefeitura não precisa atrapalhar. A Prefeitura só tem que dar direção, o empresário segue, ele é guerreiro, ele é trabalhador. O empresário patobranquense é um exemplo para o Brasil e é isso que nós temos que fazer. Aqui tem uma economia pujante, tem um povo que sabe trabalhar e nós vamos recuperar já a economia e vamos colocar nos eixos. O projeto terá agora as garantias da Sociedade Garantidora de Crédito Sudoeste. O empresário Jair dos Santos, presidente da entidade, afirmou que o sistema dará mais segurança aos tomadores de crédito e às instituições financeiras. Como nós somos uma entidade garantidora de crédito, então esse fundo vai para a Caixa da Garantidora Sudoeste e de lá a gente vai fazer esse atendimento através da instituição financeira encaminhando o cliente para a gente fazer a liberação desse fundo. Esse aporte é exclusivamente para os bunícipes de Pato Branco, para as empresas de Pato Branco e nosso papel inclusive é poder dar o melhor atendimento e poder proporcionar essa retomada de crescimento que é o que se espera com esses recursos.